Eu tive o privilégio de ter acesso a uma educação boa e eu acredito que isso deveria ser o direito básico de qualquer pessoa. Eu reconheci esse problema da desigualdade educacional quando eu parei para conversar com minha avó e percebi que a gente tinha uma barreira gigante entre nós. Não era uma barreira só de idade, mas principalmente da educação que a gente teve. E eu tinha que adaptar a minha comunicação para falar com ela. Então eu penso, poxa, imagina se existissem mais conteúdos que trabalhasse com o aprendizado de uma forma muito fácil de aprender e que gerasse interesse naquela pessoa, uma pessoa como minha avó. Eu acho que é disso que a gente precisa. Tirar o conhecimento ali da academia e trazer para o povo numa linguagem simples e acessível. Eu sou Juliana Pinho, eu sou a criadora do projeto História e Arte e eu estou falando aqui de Macaé, no Rio de Janeiro. O primeiro projeto que eu comecei, na verdade, foi com minhas amigas com o objetivo de levar o conhecimento além dos muros da escola. A gente queria quebrar aquela bolha de conhecimento e aprender nas ruas, aprender com pessoas reais. Então, Além dos Muros, foi esse o meu começo nessa ideia que a gente pode ter um impacto na sociedade. E era algo muito mais presencial de ouvir pessoas e também organizar a campanha de doação. A princípio, a nossa liderança era muito dividida porque a gente não tinha uma intimidade, a gente não se conhecia muito bem. Então a gente acabava dividindo papel para cada pessoa. De tanta convivência, a gente passou a ter as mesmas ideias, os mesmos pensamentos. Então tudo o que a gente quer fazer realmente vai para frente de uma forma muito fácil. Em paralelo com Além dos Muros, eu comecei também o História e Arte, que é esse projeto de democratizar o acesso à história. O meu objetivo é trazer uma mensagem de esperança, resgatar a sua paixão por aprender através de memes, de vídeos, do audiovisual mesmo. Através do História e Arte, eu busco oferecer recursos gratuitos para pessoas que tiveram que parar de estudar ou estão ali buscando passar no vestibular, ou simplesmente aprender. Então acho que é sobre isso, sobre você ter um conteúdo ali disponível de forma gratuita e acessível. O jeito que eu faço os vídeos, o método, é gravar todo o processo de ilustração e depois acelerar. Então o que me leva três horas para fazer, eu encurto assim aceleradinho para levar dois minutos. Para fazer o roteiro das aulas, essa parte mais histórica, eu contava no começo com os meus professores da escola. Mas como eles estavam com a carga muito atribulada, quem começou a me ajudar na verdade foram professores que acompanhavam o meu conteúdo há muito tempo. E historiadores mesmo começaram a me mandar e-mail falando ei, gosto muito do seu trabalho, posso ajudar? Então foi nisso que eu conheci o Matheus Chichini, que é atualmente meu parceiro. E a gente cria os roteiros juntos, é um trabalho muito bacana. Além de estar envolvida nesses projetos, eu sempre tive um sonho muito grande de viajar e conhecer o mundo. Quando eu tinha 17 anos, eu fiquei sabendo do EMIS, que é uma escola internacional com o objetivo de unir israelenses, palestinos e estudantes do mundo todo pela paz. Um dos desafios que eu encontrei muito na internet foi o ódio. Diante desse ódio e polarização, que eu também busquei ir para Israel e aprender. Numa zona de conflito, como a gente pode criar diálogo? Porque história é sobre um diálogo entre o passado e o presente. O que eu gostaria que as pessoas soubessem sobre ser um jovem transformador é que você não precisa ser um gênio. Você precisa simplesmente levar os seus ideais, suas crenças para um nível mais sistêmico. Não só a sua representação ali numa sala de aula, você lutando pelo que você acredita, mas você pensar, vou criar um projeto em cima disso para levar esse meu sonho para outras pessoas. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri